Boa tarde. Bom, o análise é que para tentar trocar um jeito, como você falou, a verdade é que o tempo era do treino, nada mais, mas eu queria estar, queria acompanhar o grupo e eles trabalharam muito bem. As coisas que acontecem normalmente, como o sábado tem que ir lá, o que teníamos para fazer, porque quando troca o jeito de treinamento, saem dois horas para os jogadores, o que falei sempre, a vontade de ter um jogador é muito importante e, bom, acho que sim, o que eu pude perceber é que tem que trabalhar coisas, como ter mais a possibilidade, a troca de passe, mas em dois dias, trocar o jeito que falei anteriormente é muito difícil. Eu sempre falo, não é melhor, nem é pior, é diferente. Então, estou muito agradecido aos jogadores por a vontade de entrar no que vem dando. E, bom, acho que vai melhorando a ideia, não? Não falo que vai melhorando o time comparando com o que acontecia ou não, vai melhorando a ideia. E, bom, precisamos trabalhar, vamos ter uma semana onde temos mais tempo aqui no sábado e vamos tentar seguir progresso. com respeito ao gol, sim, algo que talvez venia acontecendo é não ter tanta situação, não é certo? Pudimos gerar situações para os jogadores que tínhamos que gerar em esta situação, como o Enner, e, bom, não quis entrar na bola. Vou voltar a dizer, um rival muito complicado, porque é um rival muito intenso, um rival... É o último rival que eu enfrentei no Brasileiro e comecei agora com ele, e sei que conozco bem. É um rival com muito trabalho, com boa salida de bola, acho que complicamos bastante isso no trabalho quanto ao físico. Ainda não sei, mas acho que os números físicos de esforços foram bons. A alta intensidade vamos continuar melhorando, espero que o esforço é bom. E, bom, sempre faz o mesmo. Isto é tempo de trabalho, e, bom, tempo muito não tem, porque no futebol você sabe, já tem que ganhar, o sábado tem que ganhar. Mas vamos ter alguns dias mais de trabalho. Boa noite. Boa noite. Você fez apenas duas substituições na partida e jogadores de meio campo. E, aos 46 do segundo tempo, recolheu as reservas que aqueciam à beira do gramado. Queria lhe perguntar, por que não fez... Recolheu as reservas. Não mandei a recolher as reservas. Sim, não sabia. Eles pararam de aquecer para o programa de reservas. Queria lhe questionar, por que não fez outras substituições e você está satisfeito com o elenco? Sim, claro que estou satisfeito. O que acontece é que, quando tem dois treinos, é muito difícil trabalhar com grupos todos da mesma forma, entende? O primeiro treino, tivemos desgracia do que aconteceu com a mãe de Luís e tivemos meio treino, entende? E ontem, para trabalhar um pouco em quanto ao tático, ao campo, você pega 11 e tenta dar uma indicação. E, bom, achava que tínhamos espaço para generar a situação. Allan estava agarrando as bolas mais cómodas no final. Já Enel estava tendo essa situação. E, bom, trocar muito em quanto... Não digo que eu quero 100%, mas... Saquei o Charles por um minutagem, entende? Para que já... Ele queria continuar, mas já está. Ele também era uma sequência de sumar minutos. E, bom, tanto eu não queria trocar tantas coisas porque não tinha tempo de trabalho, entende? Mas, agora com uma semana, seguramente, vamos utilizar cinco substituições. E, bom, todo mundo vai ter um entendimento melhor da ideia, do jeito que queremos jogá-lo. Cudê, para as próximas partidas, tu deve ter um retorno de Maurício, né? Que é um meio um pouco mais ofensivo. Limitado, Maurício, Pedro Henrique. Sim. E o Maurício é um cara que chega bastante na área e conclui bem. Hoje, o Allan Patrick fez essa função mais próxima do Ener Valência, né? O Maurício pode fazer essa função do Allan Patrick e o Allan Patrick chegando um pouco mais atrás da linha de treza? Também podem jogar os dois, mas vamos ir vendo como está. Como se sabe que tanto Maurício como Pedro Henrique ven de uma edição e vamos olhar a semana como está. A ideia é ir trabalhando e ir dando as ferramentas para os que queremos jogar, entende? E, como falei, uma troca de ideias é difícil. Você sabe que meus times são físicos e acho que, como falei anteriormente, que fisicamente o time mostrou uma boa resposta, mas acho que podemos dar muito mais. Não é só correr. Porque ter pernas e pulmões também ajuda a achar muito melhor, né? E ter mais continuidade no jogo. As coisas boas são, seguramente, atitudes que geramos bastante ante um time que é difícil aqui, não? Você sabe. E que temos que melhorar. A paciência na hora de trocar a passe e, seguramente, podemos, hoje, generamos, mas podemos gerar muito mais, não? Mas, bom, tem que trabalhar. Bom dia. Bom dia. Sábado, o jogo contra o Guiabá. Depois da próxima semana, o Liverpool, lá na Argentina, na América. Dois jogos muito difíceis, né? Principalmente o jogo contra o Liverpool. Como vai aparecer a programação, o planejamento? Você vai repetir a mesma escalação? Tem como? Você acabou de dizer que no seu mundo... Você vai falando como está a gente, como estão os jogadores, como se encontra cada um. Ainda não conhecemos os tempos de recuperação de cada um, entende? Porque também vamos jogar, aos três dias, um jogo diferente do Copa. E, bom, não poderia falar agora de quem vai iniciar o sábado. Mas, para nós, ter cinco dias de trabalho antes do jogo, é uma eternidade. Como aconteceu agora, que tivemos menos de dois treinos. Boa noite. Boa noite. Eu gosto de falar de hora, Luca. Eu gosto de falar de hora, Lucas, né? Uma mudança, né? Em relação ao time que vinha jogando, né? Do Mano contra o Palmeiras, você trocou o John pelo Rocher. E o Romulo, também, saiu para a entrada do Johnny, como o primeiro homem ali no meio-campo. Queria que você explicasse um pouquinho nessa sua primeira instalação e também qual análise você faz, positiva e negativa, o que você mais gostou e o que você menos gostou na sua vida. Sim, tem que tomar a decisão, falei ainda ninguém ganou uma posição e perdeu uma posição, entende? E, bom, decidí por Roger e por Johnny, por uma questão também de conhecimento da ideia, ele já trabalhou com nós, então, praticamente, foram duas trocas, não? Mas, praticamente, a evitada obrigada, obrigada, mas praticamente não queria trocar tanto o último time, entende? Porque não tem tempo e tampouco queria trocar o que era a bola parada, porque não tivemos tempo de trabalhar, ou seja, algumas coisas que tem que sustentar, certo? Com tão pouco tempo. E, bom, o que não gostei, não é que não gostei, o que eu quero mais, é o que falava anteriormente, não? Tener mais jogo, ter mais jogo, ter mais jogo de saída, no segundo tempo acho que melhoramos esse jogo de saída, temos que tomar mais risco, mas, porque isso é com a tranquilidade e o trabalho para poder sair do atrás com a bola limpia, mas acho que se vieram muitas combinações de saída do fundo, que terminaram em área rival, e temos que dar mais sequência a isso, por isso, se eu te falo do número que está volando, fizemos 355 passes, e eu acho que gosto que meus times não podem fazer menos de 500, entende? É isso que eu posso falar, mas não é fazer passes, certo? É fazer passes para crescer o campo, para adelantar a linha, e sempre queremos ganhar, mais além das dificuldades de tudo, eu queria ganhar, não comemora esse empate, entende? E os jogadores também estavam com ganas de ganhar, então, isso vai dar certo, vai acompanhar, a pose de bola normalmente é maior, entende? E por falar, eu gosto, às vezes, dos números, não? Por falar, nós, no ano agora, de onde saímos do Atlético, tivemos 64% de pose promedio de 45 partidos, e 575 passes promedio de 45 partidos, então, são bons números, entende? Mas é com sete meses de trabalho, mas a ideia é essa, depois, quando tiver trabalho, você pode cobrar para mim, ainda não tem pose, ainda não tem tantos passes, mas é uma troca, é um time que recuava bem a linha, eu falei para os jogadores, Inter é um time que, quando eu fui enfrentar, não é um time que não toma recado de você, porque tem muita qualidade, mas era um time mais de ligação, não é certo? Eu gosto muito, por o que eu volei, e que depois de bola, e de troca de passes, e de achicar muito a linha para frente, não? Eu gosto de jogar mais adelantado, e já sabe, que eu vou contar para vocês, e já sabe a ideia que eu tenho, mas gostei muito da predisposição do time, dos jogadores, fizeram um grande esforço, porque não é fácil trocar em esse sentido, não? Em quanto à intensidade, em quanto à disputa, à briga, eu quero que cada bola esteja curta, entende? Cada bola tem um companheiro perto, e é diferente, vou voltar a dizer, não é melhor do que eu venia fazendo, mas é diferente, então vamos trabalhar, sempre falo a palavra repetir e trabalhar, mas não tenho outra palavra para colocar na minha boca, nenhum compromisso para dizer, sim que vamos trabalhar muito. Estou falando muito. É diferente que a gente tem que tocar no quesito ataque, porque é o quesito mais importante nesse momento, tem que ter um brasileirão incomum, são sete jogos de 16 sem marcar a bolsa e passe isso. É claro que isso... É claro que isso... É claro que isso... São sete jogos em 16 sem marcar a bolsa e quatro seguidos. De repente que isso é um programa que você vai ter que trabalhar agora, e você falou muito em paciência para trocar passes e tempo. Tempo você não vai ter, porque tem jogos em sequência. Tempo que trocar mais fácil, então. Como melhorar isso, como melhorar esses números no ataque, ser mais eficiente, sem tempo para trabalhar? Não, é... A ver... Eu não posso fazer... Ir dos volumes de trabalho, ir para cima, entende? Porque não é uma pré-temporada, estamos numa competição, você tem que generar estímulo. Estímulo do que aconteceu hoje há muito tempo, a reação ante a perda, entende? Ou... Trabalho para fazer essas trocas de passes, trabalho para poder fazer uma pressão, trabalho para poder ir... Se fosse só falar, eu falaria, ah, eu quero trocar mais passes, eu quero um time mais... A defesa mais adelante, que é um time intenso. Você fala muito a palavra intensidade. Mas a palavra intensidade é contravalho, ou seja... Subir a dinâmica, eu falo não tanto de intensidade, mas de dinâmica. Subir a velocidade da dinâmica, leva a trabalho. E, bom, nós temos um bom grupo, por isso... Também, indo para a palavra, a pergunta do seu companheiro aí, em quanto a as trocas... Vamos precisar as trocas para poder sustentar a quantidade de jogo, a intensidade que pretendemos, não? E tem cinco trocas. E, bom, espero ter explicado bem por que não fiz tantas trocas, não? Mas, bom, temos... Já te falei, não tem tempo de trabalho. Cinco a dois é muito, não? Assim que... E já pudemos trabalhar esses dois, não? Ou seja, que... Temos outros cinco dias para trabalhar. Aí é o tempo que você quer. Não, me gostaria de ter muito mais para o próximo jogo, Mas acho que o próximo jogo, se hoje você pode perceber algo diferente, vai dando mais certo a ideia diferente no tempo, não? Muito bom, muito bom para... Vila, Nascimento da ESPN. Quero falar nessa questão do tempo... Depois do confronto contra o Cuiabá, serão doze dias com quatro confrontos... O primeiro deles contra o River Plate, Corinthians, River Plate e Botafogo. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa sequência, né? Sem tempo para treinar, você acabou de chegar. E só mais uma curtinha para você falar... Analisar caticamente sobre o Arantes hoje em campo. É um jogador que você já admirava, queria contar com ele. Obrigada. Sim, quanto a Charly, o que falei, vamos ganando no trabalho, outra vez ele, como falei, jogou 80 minutos, uma coisa assim, que vai dando sequência, vai dando ritmo, um jogador muito importante para o grupo, e, bom, em referência aos jogos que vem para jogar, vamos tentar chegar de melhor maneira a cada jogo, por isso também é um conhecimento que falava em quanto à recuperação de cada jogador, mas de isso tenho que ir mais falando, como falei antes deste jogo, eu podia mostrar mais imagens, entende, com um vídeo que é no campo, então agora tenho que ir falando com a gente do clube, a recuperação, este se recupera mais rápido, tem mais tempo para recuperar a 100%, e, bom, eu conozco toda a gente do clube, em isso temos muita comunicação e vamos ir tomando decisões, não sei como se apresente tudo ou não, mas a realidade é que gostaria, depois de todos os cinco dias de trabalho que vamos ter, poder fazer, não importa quem jogue, poder fazer um grande jogo em casa com a nossa gente. Obrigado. Obrigado.